Oi gente, voltei! Dessa vez vou fazer panqueca americana para o lanchinho da tarde que fica uma delícia! Eu vou usar duas xícaras de farinha de trigo, uma xícara e meia de leite, um ovo, duas colheres de sopa de margarina ou manteiga, meia xícara de açúcar, uma colher de sopa de fermento em pó e uma pitadinha de sal. Eu vou colocar aqui a meia xícara de açúcar, o açúcar é a gosto, tá gente? Vocês colocam o tanto que vocês quiserem, tá? A colher de fermento em pó, a pitadinha de sal, o ovo, e as duas colheres de margarina. Colocar uma xícara e meia de leite e vou mexer bem aqui. Mexer bem aqui, fica assim gente, ó, o ponto da massa é esse ponto aqui, tá? Agora eu vou começar a fazer as minhas panquecas americanas. Eu vou colocar aqui um pouquinho de margarina, tem que deixar a frigideira ficar um pouquinho quente, tá gente? E agora eu vou colocar a minha panqueca. Tem que deixar o fogo bem baixinho, tá gente? Não pode deixar o fogo alto, tá? Olha só, vou virar aqui pra vocês verem como fica. Fica assim. É uma delícia gente, essa panqueca americana. A minha mãe fazia sempre pra gente tomar no cafezinho da manhã. Rapidinho fica pronto, olha só gente, já ficou pronta. Vou colocar aqui no prato e vou fazer mais uma pra vocês verem. Gente, visita e se inscreva no canal Jesus Cristo Te Fala. Lá sempre vai ter uma palavra de Deus que vai falar o coração de cada um de vocês. Eu sempre deixo o link nos meus comentários. Eu vou terminar de fazer todos aqui, aí daqui a pouquinho eu volto pra mostrar pra vocês. Já terminei de fazer todas aqui, olha só gente, como fica. Eu vou provar um aqui pra vocês verem, como fica. Olha só gente, fica bem fofinho por dentro, fica uma delícia. Fica bom demais gente, muito gostoso. É uma delícia pra tomar no cafezinho da manhã, no cafezinho da tarde. Muito gostoso mesmo gente, uma delícia. Se vocês gostarem do vídeo, vocês não esquecem de dar um joinha e se inscrever no meu canal. E não esquece de ativar o sininho pra receber as notificações de cada vídeo que eu colocar. E compartilhar também, tá gente? Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.